E aí pessoal, beleza? Pessoal, venho agradecer o carinho de todos vocês, certo? Obrigado por todo esse carinho, por estar acompanhando aí, compartilhando o canal, ainda nessa força pra que cresça sempre mais, porque aqui é vocês que merecem, certo? Pessoal, tem muita gente que pergunta a respeito de sonho, eu vou ser rápido aqui, tá? Pra que o vídeo não fique muito grande, tá? Esse vídeo tá pancada, beleza? Pessoal, o último sonho que eu tive, certo? Foi assim, eu já estava dentro de uma escola, na parte de dentro do portão, do muro, certo? E a hora que eu estava pra entrar na escola, que eu nunca vi na minha vida, que foi o sonho que eu tive agora, certo? Havia um portão de ferro, onde ele veio abrir pro lado de dentro, igual vocês estão vendo, eu fazia assim com a mão, certo? Só que no caso, assim, eu de frente pra ele, ele fez isso, tá? Ele emperrou um lado e o outro também emperrou e acabou abrindo com tudo. Um portão de ferro totalmente enferrujado. Cara, o sentimento dele abrindo assim, ó, foi terrível, tá? Então o que aconteceu? Nesse momento apareceu massa cinzenta e veio um rosto de um demônio, certo? Esse rosto, na hora que foi se formando pra mim ali, nessa massa enorme, e aproximando de mim, eu não conseguia falar e eu comecei a espumar. As minhas pernas estavam travadas, eu tentando me defender, igual aqueles padres fazem lá no desorcista lá, certo? E eu não conseguia me defender ali pra falar alguma coisa ou bater de frente com aquilo. Eu só sei que aquilo foi se afastando, indo pro fundo do local, dizendo que não era pra mim estar interferindo ali, tá? Aonde ele foi até a parede, uns duzentos metros, e aquilo foi sumindo dentro do buraco negro ali. Quando aquilo sumiu, certo? Ele veio e apareceu do meu lado com tudo, em formato... em um corpo, tá? O demônio apareceu feio na hora que eu acordei, então os sonhos não são agradáveis, beleza? Tenho sonho sim, tá? E espero que vocês curtam o vídeo de hoje, é isso, beleza? Tamo junto, vamos aí com mais um Memórias Sobrenatural! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! E aí, pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com Memórias Sobrenatural! Pessoal, como vocês podem ver, estou em frente ao local, correto? Tá? Estou aqui, dessa vez, retornando, tá? Já fiz algumas filmagens no local, já obtive muitas coisas aqui, opa, 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 opa... Da última vez que eu estive aqui, eu encontrei uma coroa, onde o rapaz tentou fazer um pacto ali pra estar ganhando dinheiro, mas é isso aí, nós vamos estar entrando aí, vendo o que consegue pra vocês, certo, pessoal? Eu vou estar usando aqui, ó, no começo aqui, ó, no começo aqui, a câmera pra mostrar novamente pra vocês que essa lanterna não é suficiente pra esse tipo de câmera, tá? Ela está sem a proteção agora pra gravar o áudio aqui, beleza? Tá? Segundo a informação da minha amiga Jana aí, ó, eu estou ligando aqui a câmera, beleza? Tá? Eu vou só mostrar um pouco aqui e continuo com a minha câmera, beleza? Então vamos aí com mais um Memórias Sobrenatural! Vou estar usando essa outra lanterna aqui, ó, pra ajudar um pouco, tá? Pronto, já está gravando, certo? Pronto, já está gravando, certo? Pessoal, seu louco, bom, eu peço licença aqui no local, correto? Ai, meu amor Cara do céu, cê é louco, cara Cara, o que é isso, mano? Dá uma olhada nisso, pessoal, cê tem noção disso, cara Cara, eu vou pegar minha câmera aqui Cara do céu, cê é louco, pessoal Cara, cês tem noção disso, mano Cara do céu, cê é louco, pessoal Cara, cê é louco, pessoal Cara, cês tem noção disso aqui, velho Cês tem noção, cara Eu entrei com outra câmera só pra mostrar pra vocês Como fica escuro o negócio Opa, 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 opa Cara do céu, cê é louco, pessoal Eu tava com a 4K na mão, tá? Tô gravando com a minha câmera agora Eu tava com a 4K na mão, cara Sopra Opa, opa, opa Cê é louco Só pra mostrar pra vocês aqui, pessoal Só pra mostrar pra vocês aqui, ó O que aconteceu aqui, ó O sofá caiu e arrastou, cara Cês tem noção disso, mano? Opa, 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 opa Cara do céu, olha isso Bom, peço licença aqui novamente, pessoal Cara, cês não tem noção, risco, eu corro Olha aqui, ó Não existe mais telhado nessa parte Aí, aquela parte também tá caindo, certo? Cara do céu, cê é louco Cê é louco, pessoal Ó, opa, opa, opa Cês tem noção, ó Com esse resto aí desse animal morto aí, ó O risco que eu corro aqui Cês não tem noção, pessoal Cara do céu, cê é louco Bom, não estou aqui pra confrontar, certo? Cara, depois eu vou tá entrando ali Mas eu vou filmar aqui agora pra vocês, certo? Cara do céu, cê é louco, pessoal Cês tem noção disso, cara? Esse sofá, a hora que eu entrei, aconteceu isso aí, ó Eu com a outra câmera Poxa Cara do céu, cê é louco E eu vou tá entrando lá também, certo, pessoal? Bom, pessoal, foi aqui a última vez, eu lembro, cara Minha nossa, cê é louco Olha isso, pessoal Cara, desde a última vez, cara Cês tem noção disso, velho Cara, vou tá filmando ali, certo? Pessoal, não é fácil gravar sozinho aqui Cês não tem noção Olha como é que é alto aqui, ó Tem escadinha e tudo aqui, pessoal Bom, quem é que esteja aqui? Cara do céu Olha isso, pessoal Olha isso, ó Olha isso, ó Começando a me arrepiar, ó Olha isso, opa, opa, opa Escuta, 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 escuta Escuta, escuta Escuta Escuta, 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 escuta Cara do céu, cê é louco, pessoal O que é que esteja aqui? A tua presença Vós pode se comunicar Cara, olha isso, pessoal Cara, dá uma olhada nisso, cara Dá uma olhada nisso, pessoal Cês tem noção, cara Olha isso, mexendo Olha isso, mexendo Cara, isso me arrepia inteiro, pessoal Cara do céu, cê é Olha minha louça Cara, olha isso, pessoal Cara, dá uma olhada nisso Cara, como é que eu tô arrepiado, mano Cê é louco, pessoal Olha aqui na nossa frente, mano Cara do céu, cê é louco, pessoal Olha isso, cara Olha isso, pessoal Cara, dá uma olhada nisso, pessoal Cara do céu, cê é louco, mano Na nossa frente, cara Opa, opa, opa Cara, minha nossa Cara do céu, cê é louco Opa, opa, opa Passa os velhos da polícia Desperando, despertar Quatro parentes A vida, a morte, a vida, a vida Caramba, tua imagem Uma boa simpriedade Costurando e impossível Atrás do seu olhar Entre essa copa De morte E os pinhos Não devem ter um olhar E tudo apenas Mas uma alma Que mexe no lugar Me empurrando Deus de coelhos Da minha comunidade Sãs Quando vem as vozes Para o tipo Crucão Passa os velhos da porícia Esperando, despertar Entre o quarto parentes A vida, a morte, a vida Encarando, tua imagem Uma boa simpriedade Costurando e impossível Atrás do seu olhar Tem essa copa do Timóteo, tem espelhos que cantam e tem um lugar Ah, 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 ah O brilhante do pó, apenas, mas mal, até mexer o danço Quando o Deus te rouba, ele me senta lendo de idade Sufocando, vem a classe para te cruzar Demória sobrenatural Demória sobrenatural Demória sobrenatural Demória sobrenatural